Abram suas Bíblias em Salmo 125, Salmo 125, famoso Salmo, todo mundo aqui conhece, mas talvez você não tenha algumas informações importantes que vão mudar a sua forma de ver isso aqui. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Isso aqui é um sentimento de segurança tremendo, né? Primeiro diz que se você confiar no Senhor, você vai ser inabalável, vai ser como o monte Sião, está lá milênios e não se abala. Diz que assim como Jerusalém está com vários montes em volta, assim Deus está em volta de você. O que a gente tem que lembrar é que Davi quando escreveu os Salmos, quando ele declara isso aqui, ele está na fase de maior medo da sua história. Ele está sendo perseguido por Saúl, ele está escondido em cavernas, como no deserto de Enguede. Davi está passando por uma fase onde o medo era uma realidade, porque imagina, mesmo você tendo fé, mesmo você acreditando em Deus, saiu uma ordem do homem mais importante da nação, o rei, dizendo, você vai morrer. Muito parecido com a história de Elias, que o rei Acabe, Jezabel, o rei Acabe, falou, nós vamos matar Elias. É muito fácil você lidar com medo quando a ameaça vem de baixo, mas quando a ameaça vem de cima, a probabilidade de acontecer é muito grande. Então o medo, ele deixa de ser fantasioso, porque a maioria dos nossos medos são fantasias. E torna-se real, porque realmente essa pessoa que ameaçou pode cumprir o que está falando. O inimigo se aproveita muito das nossas debilidades mentais para jogar fantasias, por exemplo, medos que não são reais. Quem aqui já teve muito medo de uma coisa que nunca aconteceu? Eu falo, meu Deus, tipo assim, eu vou ser mandado embora, meu Deus, minha família vai acabar, meu Deus, eu vou perder tudo, meu Deus, isso nunca aconteceu. Mas você sofreu muito por causa disso. Quem? Várias pessoas, claro. Porque o nosso inimigo se aproveita da nossa debilidade emocional. Todos nós aqui temos debilidade nas emoções e na mente. Ele se aproveita disso para instalar fantasias, para colocar um medo que não existe, e colocar um nível de medo que nem se fosse real aquele problema você teria. Ou seja, quando o problema é fantasioso, você sente mais medo do que sentiria se fosse real. O inimigo se aproveita muito disso para paralisar a vida do ser humano. Paralisa ministérios, paralisa empresas, paralisa casamento, paralisa pessoas que poderiam estar avançando, pessoas que iam mudar de país, pessoas que iam viver um novo, mas não conseguiram. Porque o medo paralisou. Davi não estava aqui debaixo de uma fantasia, ele estava debaixo de um medo real. O rei Saul realmente queria matá-lo. Davi entra em profunda angústia. Você vai ler o livro de Salmos, você vai ver Davi declarando coisas, ah, eu queria ter asas como a pomba para poder voar e desaparecer daqui. Você vai ver Davi falando, eu estou num lamaçal, meus ossos estão enfraquecendo, mas o Senhor vai ser minha força. Ao mesmo tempo que ele revela o coração, eu estou mal, eu não estou bem, ele sempre revela também o que ele está acreditando. Isso demonstra que Davi acreditava numa coisa que é o título da mensagem de hoje. O que ele sentia era diferente do que ele acreditava. A mensagem de hoje é, o que eu sinto, não é o que eu acredito. Eu sinto medo, mas eu acredito que eu já venci isso. Eu sinto que não vai dar, mas eu acredito que já deu. Eu sinto essa perseguição, mas eu já acredito no livramento. O que eu sinto, não precisa ser o que você acredita. O que você sente, não precisa ser o que você acredita. O que eu sinto, não precisa ser o que eu acredito. Ou seja, são duas coisas diferentes. Não confunda, por favor, não confunda o que você sente com o que você acredita. Porque se você sentir medo e acreditar no medo, aí começou o seu problema. E o medo é a maior ferramenta do nosso adversário para paralisar sonhos, projetos, propósito, ministério, família, nossos avanços, nossa vida financeira. O medo é a maior armadilha que tem, porque o medo ele consegue trabalhar na fantasia. Ele consegue colocar coisas que não são reais na sua mente e realmente aquilo fica muito intenso e você não consegue avançar. Aí no meio do medo, sabendo que tem exércitos, Saúl colocava exércitos atrás de Davi no deserto, sabendo que a qualquer momento, três, quatro, cinco mil homens podiam cercá-lo, Davi escreve, os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta do seu povo. Escute, isso não era o que ele estava sentindo, isso era o que ele acreditava. Porque o que ele estava sentindo era medo, ele estava dentro de uma caverna. Ele estava escondido no deserto quando escreveu Salmos. Ele estava passando por um terror real. Não um terror fantasioso ou mental, um terror real. E ainda assim, quando ele declarava, ele declarava o que acreditava e não o que sentia. Sabe por que a sua vida não anda? Porque você só declara o que sente. Ai que chato, que casamento ruim, ai estou mal, meu salário não aumenta. Você só declara o que sente, você nunca declara o que acredita. Davi escreveu Salmos declarando o que ele acreditava. Ele deixa claro o que ele não estava bem. A gente vai ler em vários Salmos que Davi não estava bem. Ele se sentia oprimido, angustiado, mas ele declarava o que acreditava. E é quando você declara o que acredita que você sai daquilo que está sentindo. Anota. É quando eu declaro o que eu acredito que eu saio da situação que eu estou sentindo. Eu preciso declarar o que eu acredito para sair da situação que eu sinto. Eu sinto medo, mas eu declaro que isso não vai me vencer. Eu lembro de uma situação que aconteceu na minha vida, pós quebra, porque o medo, a maior função do medo, eu já te ensinei, é te paralisar. E se você parar, o teu propósito não avança. Então para o inimigo fica muito fácil trabalhar com o ser humano porque ele joga o medo irreal, fantasioso, te paralisa, parou teu propósito, ele já pode partir para outra alma porque a tua já era. Até você se levantar de novo, leva tempos. Eu tinha acabado de quebrar, ainda devia muita gente, estava pagando, sempre um cara de honra, eu paguei todas as minhas dívidas em nove meses. Mas nesse tempo, eu ainda devia pessoas, muita gente ligava me ameaçando. Muita gente, eu recebi coisas que emocionalmente eu podia ter pifado. E eu recebi um convite para fazer uma das minhas primeiras palestras. Lá no Paraná. E essa é a primeira vez que eu ia no Paraná. Numa cidadezinha do interior. O cara me convidou e eu estava feliz. Eu falei, Janine, eu acho que vai dar certo esse negócio de palestra porque o cara vai deixar eu vender o protótipo. Eu já tinha o protótipo do meu livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu falei assim, o cara vai deixar eu vender lá as apostilas do livro, aí a gente já consegue fazer um dinheiro aí, te paga. Eu já tinha, sempre fui empreendedor e tal. Quando eu estava na cidade, viajei lá para essa cidade, quando eu estava lá me preparando para fazer a minha primeira palestra semi-internacional, porque eu já tinha dado palestra na minha cidade, fora da minha cidade nunca. O meu telefone tocou. E quando eu quebrei, eu não mudei nem de endereço nem de telefone. Eu atendi todo mundo. Quando eu atendi, um cara do outro lado falou assim, eu sei onde você está. E eu sei o que você vai fazer hoje. Eu vou entrar e vou gritar para todo mundo quem é você. Seu safado. E começou, pá, 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 pá. Falei assim, ok. Imediatamente, meu braço aqui já começou a tremer quando eu desliguei o telefone. Medo toma conta. Meu Deus, você envergonhar na minha primeira palestra fora da minha cidade. Eu não sabia nem quem era, porque a nossa quebra foi de uma empresa, então tem clientes que você não conhece. E eu fui para essa palestra. Tinha umas 600 pessoas nessa palestra. E eu lembro que eu ficava olhando para todo mundo esperando quem vai ser quem vai levantar. quando me anunciaram, eu demorei uns dois minutos para subir, porque eu falei, meu Deus, se eu subir, pode ser o pior dia da minha vida, eu posso ser envergonhado. E aquele medo enorme tentando me paralisar, eu falei, mas se eu não lutar contra isso, eu não pago nem minhas contas. Se eu não subir ali e der a melhor palestra da minha vida, eu não consigo vender a apostila que seria o livro, que iria se transformar no livro depois, e não consigo dinheiro para voltar para casa. Então, eu acreditei que ia dar tudo certo, apesar do meu sentimento estar dizendo, vai dar tudo errado. Eu peguei e subi. Eu lembro quando eu subi, eu ficava olhando, de repente eu vi um cara que estava no meio, de braço cruzado, olhando para mim. Eu já sabia, esse é o cara que vai começar a gritar daqui a pouco. Eu já comecei a me preparar emocionalmente. Mas enquanto ele não grita, eu vou dar a melhor palestra da minha vida. Eu comecei a dar uma palestra e falei, olha, eu estou saindo de uma quebra. Por isso que é muito importante você ter duas coisas, coragem e verdade. Ter coragem para falar e quando falar, só falar a verdade. estou saindo de uma quebra, eu quero ensinar algumas coisas para vocês. Primeira coisa que eu quero te ensinar nessa palestra, o que eu anotei para fazer na palestra eu não fiz. Porque quando eu vi aquele cara, eu fiquei tão desestruturado emocionalmente que eu comecei a preparar o público para um problema. E eu tinha muita vergonha de falar que eu estava quebrado, afinal de contas, quem queria escutar um quebrado? ali era a minha primeira palestra fora do estado e eu queria bancar de que, pô, eu estou bem, as pessoas vieram aqui me escutar, eu não posso falar que eu estou mal. Mas por causa da presença daquele cara de braço cruzado lá atrás, eu sabia que eu não podia mostrar que eu estava bem. Esse cara a qualquer momento ia gritar, a qualquer momento ele ia tentar me envergonhar publicamente, então eu comecei a falar, gente, eu estou saindo de uma quebra. E nessa quebra eu aprendi algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendi, as pessoas não te escutam pelo diploma que você tem, mas pelas dores que você venceu. Essas dores que eu estou passando, essas dores que eu estou vencendo, vão ser o motivo pelo qual muita gente vai se conectar comigo. Você acredita nisso? Qual é a sua dor? O cara levantou minha dor aqui, minha esposa me deixou há três anos atrás e nunca voltou para ver os filhos. Eu falei, essa tua dor é o que vai te conectar com o teu futuro. todo mundo, eu acredito, você acredita, eu falei, tem mais. Eu aprendi também com a quebra que a gente não pode se render a ameaças. Porque o inimigo sempre vai tentar nos ameaçar. por exemplo, se aparecesse alguém aqui me ameaçando, se aparecesse alguém aqui tentando me envergonhar, eu ia continuar, sabe por quê? Mesmo debaixo de luta, eu não vou parar, eu vou continuar cumprindo meu propósito. Pela primeira vez, eu tive coragem de falar que eu tinha quebrado, de falar o porquê eu tinha quebrado e como eu ia me levantar, pela primeira vez. quando acabou, fez uma fila enorme de gente querendo falar comigo. Antes de acabar a palestra, todas as apostilhas tinham sido vendidas. E esse cara se aproximou de mim e falou assim, boa noite. Eu falei, boa noite ali. Gostou do som? Eu falei, gostei. Ele falou, não, porque eu sou o cara que fez o som, queria saber se você estava gostando. Ou seja, não era ninguém. Deus usou aquele medo irreal para fazer eu entender que não pode ter nada escondido no nosso coração, que a verdade conecta, que a superação é mais importante que a vitória. E ali começou um novo tempo na minha vida. Onde eu chegava eu falava assim, eu sou quebrado, estou me levantando e tá, e pé, e pá, e venci. O que era a minha vergonha virou meu testemunho. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, o que era a sua vergonha vai ser o seu testemunho. Se você acredita nisso, o que era a sua vergonha vai ser o testemunho. Se você tá me assistindo pela internet, coloque agora aqui no comentário, o que era a minha vergonha vai ser meu testemunho. Se você tá aqui, declara isso, o que era a minha vergonha vai ser meu testemunho. É importante que você declare. O que era a vergonha vai ser testemunho. O que veio pra me envergonhar na verdade vai ser o que vai me levantar. O que veio pra me envergonhar na verdade é o que vai me levantar. Davi era muito experiente nisso, ou seja, no meio da sua vergonha. Agora eu sou um fugitivo. Semanas atrás eu era herói em Israel, tinha derrubado o Golias, todo mundo gritando meu nome. Agora eu tô aqui nessa vergonha tendo que fugir pelos desertos. Você nunca vai ver Davi murmurando, mas você vai ver Davi declarando o que ele acreditava. Eu sinto medo, mas eu declaro que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E isso que ele declarou debaixo de um espírito de medo, debaixo de um sentimento de medo, se cumpriu. Porque 3 mil anos se passaram desde a morte de Davi e a gente tá falando dele. Quer dizer que realmente o nome de Davi foi inabalável e tá firme para sempre. os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aconteceu na vida de Davi, vai acontecer na tua também. Você não pode se guiar pelo que tá sentindo, você precisa se guiar pelo que você acredita. Porque se eu me guiasse pelo medo que eu tava sentindo, eu não teria subido naquela plataforma e dado a minha primeira palestra fora do estado. E se eu não tivesse dado aquela palestra eu não ia vender os livros que eu vendi. Eu não tô falando só do recurso financeiro não. Foi vender aquelas apostilas que eu falei eu vou fazer isso virar livro de verdade. Aquilo me animou pra falar assim as pessoas querem escutar isso. E eu comecei a aperfeiçoar minha mensagem, eu comecei a melhorar. Comecei a crescer, eu comecei a me desenvolver. E pra quem não sabe, basicamente vendendo livro de porta em porta e dando palestras gratuitas pra vender o livro eu paguei uma dívida milionária. Por que Tiago as pessoas não conseguem isso? Porque elas acreditam mais no que estão sentindo do que naquilo que realmente pode acontecer. O medo paralisa, a vergonha impede, a timidez bloqueia. Eu falei não, eu quero o resultado, eu quero sair dessa situação. Pra sair dessa situação eu preciso acreditar no que eu não tô vendo ainda, eu vou declarar. que vai dar tudo certo, que eu vou subir naquela palestra e ninguém vai me impedir. Eu vou subir lá e o que era vergonha vai virar testemunho. Eu declarei isso na mente, subi e fiz. Conclusão, eu ainda tava debaixo de um medo irreal. Nesse tempo todo que eu tava me levantando da quebra, eu ficava imaginando o dia que alguém ia me envergonhar, o dia que alguém ia jogar na minha cara, o dia que alguém ia me fazer um mal, o dia que alguém ia me dar uma facada, eu fiquei sofrendo à toa porque eu nunca fui nem afrontado. O medo faz você sofrer à toa porque você sofre por coisas que nunca vão acontecer. Por isso ele é uma armadilha satânica, uma armadilha do inimigo pra paralisar você, teus sonhos, teus projetos, tua família, pra diminuir, pra prisar na tua fé. Por muito tempo, eu deixei de realizar coisas porque eu acreditava mais no que tava sentindo. O que você sente é passageiro, o que você acredita é pra sempre. Eu acredito num Deus que é pra sempre. Hoje de manhã eu acordei pra fazer um programa que era ao vivo, eu tive que acordar cedo, muito cedo. E quando eu acordei, sabe o que eu tava sentindo? Duas coisas, sono e desânimo. Já acordou com sono e desânimo que você não quer levantar? Eu acordei assim hoje. Só que maior do que eu estava sentindo que era sono e desânimo, tinha o que eu acreditava. Eu acreditava que aquele programa ia ajudar muita gente. Então eu não me movi pelo que eu tava sentindo, eu me movi pelo que eu acreditava. Lavei meu rosto, desanimado, tomei meu banho, revoltado, botei meu terninho e fui pro programa. Sabe por quê? O que eu acredito tem que ser mais forte do que eu sinto. Se você for se mover pelo que tá sentindo, você nem sai do lugar que você sente medo, sente vergonha, sente timidez, você sente tanta coisa, raiva, sentimento de vingança, ciúme, inveja, vontade de falar mal, vontade de surtar. Quem já teve vontade de surtar aqui? Tem gente que não só tive vontade como surtei, tchau. Mas a verdade é que a partir de hoje você precisa parar de se guiar pelo que sente e se guiar pelo que você acredita. Porque seus sentimentos são enganosos. Porque o tempo todo o seu coração de alguma forma te engana. nós precisamos entender que essa palavra aqui de Davi nos ensina que ele estava sentindo medo, ele estava sentindo angústia de estar sendo perseguido, de estar dentro de uma caverna num deserto. Mas o que ele estava declarando por três mil anos a gente está lendo. Salmo 121 Davi diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Davi era muito bom em conversar com ele mesmo. Naquela época não tinha terapeuta, né? Naquela época não tinha psicólogo. Então ele falava, meu Deus, eu estou mal porque eu não marquei meu psicólogo. E Davi que se resolveu sozinho? Ele conversava com ele mesmo. Ele falava o seguinte, por que estás abatido a minha alma? Por que choras no meu coração? Você não sabe que Deus vai dar livramento no final? Ele mesmo convencia ele. Tipo assim, o medo vinha, aí ele usava argumentos para diminuir o medo. Ele falou assim, você não sabe que no final Deus vai te dar livramento? Você não sabe que no final vai dar certo? Para que você está abatido dessa forma? E aqui ele diz o seguinte, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Essa pergunta ele está fazendo para quem? Para ele mesmo. De onde vai vir o meu socorro? Aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que meus pés vacilem e não vai dormir aquele que guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel, porque o Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não vai te molestar, nem de noite a lua. O Senhor vai te guardar de todo mal. Ele vai guardar a tua alma, que são teus sentimentos. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. E quando ele faz esse salmo, quando ele recita esse salmo, sabe o que ele estava fazendo? Olhando para o monte e falando, meu Deus, eu estou todo ferrado. De onde vai vir meu socorro? Essa era a situação dele. Davi sempre dá uma ideia da situação dele e depois ele faz o que ele declara. Ele começa a escrever o que ele acredita. Ele faz o que declara, não, ele declara o que acredita. Primeiro ele fala, estou aqui olhando para o monte, não sei de onde vai vir meu socorro. Aí ele começa a declarar o que acredita. Quer saber? O meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme. Ele vai ser a minha sombra direita. Ele vai guardar a minha alma. Ele vai me proteger. Ele não dorme. Pronto. Por isso que ele sai do deserto para o trono. Eu quero declarar que você vai sair do deserto para o trono. Porque você não vai se mover pelo sentimento, mas vai se mover pelo que acredita. Você não vai declarar o que está sentindo, senão você só vai falar coisa mal, ruim, coisa péssima, coisa negativa. Você vai declarar o que você acredita. Chegou esse momento, chegou a hora de a gente andar pelo que crê e não pelo que vê. Andar pelo que acredita e não pelo que sente, senão nós nunca vamos ter resultados nem parecidos com o de Davi. Eu me movo pelo que eu acredito. Eu falo publicamente, eu, Tiago Brunet, eu não tenho resultados porque eu sou bom, eu tenho resultados porque eu acredito. Eu não tenho resultados por causa da minha capacidade, eu tenho resultados porque eu não acredito nos meus sentimentos, eu acredito no que está escrito. Porque se fosse pelos meus sentimentos, ah, eu não poderia nem estar aqui. se você for acreditar no que está sentindo, você não avança. Essa é a verdade. mas nessa manhã Deus te trouxe aqui, Deus te colocou aí do outro lado dessa tela porque Ele tem uma palavra para você. Chega de se mover pelos sentimentos. Chega de se mover pela tristeza, pela angústia, pelo sentimento de traição. Chega de se mover por causa das palavras malditas que foram lançadas contra você. Chega de se mover por causa do sentimento de humilhação. Chega de se mover por causa das feridas emocionais, por causa desse buraco na alma. Comece a se mover a partir de agora pelo que você acredita. Você pode estar ferido de verdade, mas se você acredita que vai sair daí dessa ferida, Deus vai te tirar. Você pode estar realmente abalada com a humilhação, abalada com a traição, mas se você acredita que Deus vai restaurar isso, Ele vai restaurar. Não é o que a gente sente, é o que a gente acredita. Não é o sentimento, a emoção negativa que está aqui dentro pulsando, é o que a gente crê. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai mudar. E eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todo mundo, sobre os seus, sobre os seus filhos e os filhos dos teus filhos, que vocês não serão guiados por sentimentos, mas serão guiados por princípios. Não serão guiados pelo que veem, mas pelo que acreditam. Não serão guiados por sentimentos negativos, mas serão guiados por aquilo que vocês acreditam para o futuro. Quem acredita que vai ter uma vida de paz e prosperidade, diz amém. Você que está aí do outro lado, digita aqui embaixo, amém. Eu acredito que eu vou ter uma vida de paz e prosperidade. E que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus prospere. Que Deus leve vocês a outro nível. Que Deus leve a família de vocês para outro nível. Que nenhum mal encontre o endereço da casa de vocês. Nenhum mal encontre o endereço do negócio de vocês. E que tudo que vocês colocarem a mão possa prosperar em nome de Jesus. Paz e prosperidade.